Então, é a mesma, ela faz uma festinha quando a passa. Então, é saltinho, saltinho, e simplesmente eu giro para dentro, e eu faço também o mesmo tipo de fogo. Sim? Vamos provar? Um, dois, três, desculpe. Um, dois, três, com a saltinho, saltinho. Um, dois, três, com a saltinho, saltinho, muito bem.